Oi pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu resolvi então compartilhar com vocês uma receitinha de smoothie. O nome é meio esquisito pra falar, mas é uma delícia. É um irmão light do milkshake, na verdade ele não vai sorvete. No calor, a melhor coisa que tem é tomar uma vitamina bem gelada, além de ser super nutritivo. É uma receita mais pra quem quer ter um alimento reforçado, a base de frutas, porém não quer abusar nas calorias. Bom, espero que vocês gostem e fiquem aí com a receita. A receitinha é super difícil, gente. Os ingredientes são uma banana, meio abacate, eu usei uma xícara de morango e blueberry congelado, mas você pode também congelar todas as frutas que vai deixar o smoothie mais consistente. 2 a 4 colheres de sopa de melado de cana, que pode ser substituído por mel ou adoçante. 250 ml de leite desnatado e um copo grande de gelo. Depois é só bater tudo por 2 minutos no liquidificador. Eu também dei uma enfeitada no copo com melado, que é uma ideia no caso de você receber uma visita. Eu espero que vocês gostem da receita e façam na casa de vocês. Um beijo! Bom, se você gostou, não esquece de dar um joinha pra mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não me segue nas redes sociais, me segue lá no Facebook, Instagram e Twitter. Ah, e também no Snapchat. Se você não é inscrito no canal, inscreve aqui embaixo pra acompanhar os próximos vídeos. Eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho